O abanar das asas das borboletas produz uma ventania em algum lugar Agora eu tenho asas Sente o efeito Mísera partícula gotícula no oceano Pra confusão dos sábios fiz a matrícula na escola dos insanos Onde o fraco aprende como surpreende o forte Certeira é pedra que taco como Davi Golias ataco sem temer seu porte Tartaruga versus lebre cruzo a linha de chegada o pódio galgo Assim reduzo a nada aqueles que são algo Cavalgo, tal zebra nas mesas de aposta Bem provável que dez por um não receba Já que não me fez nenhuma proposta Atenção, por favor, ouvido de mercador pra não pagar couver A maioria não se lixa, não aposta, não afixa sequer Ah, é só o filho de Evanil, mal concluiu o ensino médio Quem me vê, quem me viu, moleque viu, morador do andar mais baixo Daquele prédio, a bola, outro sem chance Aí, mais bem cotado que dólar No calvário Jesus deu uma orlança A gente chama isso de um efeito Destelho casas, árvores ao chão A brisa se maximiza, resulta num furacão Tempestade, um copo d'água navegue Porém, tome em conta que sou apenas a ponta do iceberg Pedras de tropeço pelo caminho que o fariseu se dirige Pense duas vezes antes de abrir os peixos O que vem de baixo não me atinge O que para sempre impera Numa manjedoura veio nascer Chamando a existência ele opera E de onde menos se espera o que não era passa a ser De analfabeto, ontem chamaram Luiz Inácio Hoje lhe assina decretos Ocupo o trono do palácio Dessa posição ou estatura de gnomo Você não tem noção da proporção que tomo Quando desço o clume Ocus pocus, o floco aumenta de volume Daí bola de neve quando Richter Registrar seis graus na escala Não virei mais o que ele fala, não se escreve A gente chama isso de um efeito Multiplicando talentos Jesus, eu, Aurélio, Novo e Velho Testamento Tiro o leite da pedra, o que mais dela deriva Faço frases de efeito confeito De palavra viva e eficaz Fala por si só quanto a minha pedra que cai Contudo a que ocasiona o efeito dominó Verbo vivo, conjugo em todos os tempos e pessoas Pelas ruas e praças promulgo o texto que abençoa Curjo, evito mergulho de cabeça em piscina rasa Mas não dou crédito, como eu tivesse o nome sujo No SPC Serasa, pro bem me quer faltou pétala Sou miserável, pobre e nu Todavia tenho um baú de pérolas Mas aqui ando e defeca A pena não vale, o cara tá fora do baralho Como 1098 na sueca Você é o último que fala? Até que minhas palavras tornam insistêncio Aguardo quase em silêncio na antissala Eu disse quase em silêncio De um cômodo da minha casa Com papel e caneta Bato asas Provo o efeito borboleta Você não desacreditou? O efeito borboleta A gente chama isso de um A gente chama isso de um Efeito borboleta Para você Obrigado.